Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje nós vamos dar mais um preview, desta vez o LeTV Leco Le Pro 3 Elite. Eu sei que o nome é um pouco cumprido, mas bora pro vídeo. O Le Pro 3 Elite é fabricado pela LeTV Leco, ele roda o sistema EOI 5.8 que é baseado no Android 6.0 e Marshmallow. Ele vai ser lançado dia 7 de agosto de 2017. A tela dele possui 5.5 polegadas de resolução 1080p, usando a tecnologia IPS e não possui nenhum tipo de proteção na tela. O PPI é de 401. Ele é equipado com o processador Snapdragon 820, fabricado pela Qualcomm de 4 núcleos, sendo de 2.15 para telas pesadas e 2 de 1.6 para telas mais leves. A GPU é Adreno 530. Sua câmera traseira é fabricada pela Sony e possui 16 megapixels, enquanto a frontal pela Omnivision de 8 megapixels. A traseira consegue gravar a 4K a 30fps. Ele possui 4GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1833 MHz. Sua memória interna soma os 32GB e ele não possui expansão SD. Pelo fato dele não ter expansão SD, ele é dual chip e não possui barra híbrida, já que ele não suporta cartão SD. O Bluetooth dele é 4.2 e ele possui o infravermelho para controlar aparelhos que possuem a conexão infravermelho. O Wi-Fi é o ABGNAC 2.4 e 5 GHz. Como sistema de localização, ele possui o GPS, AGPS, Beidou e Clonas. Ele também possui 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o biométrico de proximidade, o giroscópio, o acelerômetro e a bússola. Sua bateria é fabricada pela própria Leco e conta com 4.070 mAh. A sua entrada de energia vai de 3.6V a 3A a 12V e 2A. Ele possui quick charge e a bateria não é removível. O design dele conta com botões físicos, um corpo em alumínio, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores dourado, prata e rosé e um peso de 175g. E se você quiser ver as dimensões do dispositivo, dá uma pausa no vídeo aí que elas estão na tela. Chegamos finalmente a parte final que é o valor, os prós e os contras. Bem, ele está sendo encontrado por 630 reais aqui na descrição, se você quiser dar uma olhada. E os prós dele ficaram no custo-benefício que pelo que está sendo vendido, está justo. Um Snapdragon 820 por 600 reais com essa capacidade de bateria e sua câmera está num preço acessível e bastante razoável. Seu processador que não vai te deixar na mão tanto para jogos quanto para tarefas do dia a dia, WhatsApp, Facebook e essas coisas. Seu armazenamento que vai suprir a maioria dos usuários. 32GB é um armazenamento bem bacana. Sua câmera da Samsung que vai te prover imagens excelentes. Essa câmera é de altíssima qualidade. E os contras só ficaram mesmo que ele não tem proteção na tela. Ou seja, é bom você comprar uma capinha, uma película quando adquirir esse aparelho. Não é muito caro, não vai afetar muito o seu orçamento. E ele não possui entrada de fone também. Isso é outro fator para você ficar um pouco mais atento. Já que você pode ou usar um adaptador Type-C para P2. Ou você pode comprar também fones com a entrada Type-C que também não são muito caros. Mas ele não possui entrada de fone P2. O neutro ficou que ele não tem expansor SD. Para algumas pessoas, tanto faz. Para outras, pode ser que não faça diferença. Ou que vá fazer sem diferença. Já que algumas pessoas gostam de usar o cartão para fazer transferência. Entre o celular e um computador, por exemplo. Mas o neutro ficou mesmo na expansor SD. Mas aí, você compara ele? Responde aqui no card ou nos comentários. Vai lembrar que o link dele está aqui na descrição. Então foi isso pessoal. Se você gostou do preview deste aparelho da Leta TV. Deixe seu like aí. E se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.